Clécio Davi Manuel nasceu e cresceu na Serrinha, uma localidade do bairro Trindade em Florianópolis. Começou a trabalhar como flanelinha na região ainda adolescente. Ele conta que foram 18 anos convivendo com todo tipo de pessoa, de milionários a marginais que circulam pelo bairro. Hoje, Clécio é um pequeno empreendedor e o livro A História de um Flanelinha é um sonho que ele conseguiu realizar. A obra conta a trajetória dele pelas ruas da capital quando enfrentou o vício e o momento em que encontrou apoio na religião conseguindo se libertar das drogas. O livro está especializado em toda a minha trajetória de adolescente, de jovem, de casado também. E ali eu conto muita coisa que aconteceu na minha vida como flanelinha e como usuário de droga também. E vou levar para que esse livro entre nos lares como uma forma de ajudar muitas famílias. Porque ali ele está englobado sobre a minha história de flanelinha. Eu englobei família e eu botei um pouco de religião. E isso para mim é muito gratificante. O professor de letras, Hélio Cervelin, conheceu Clécio quando ele ainda era um flanelinha. Resolveu ajudar digitando e revisando o texto, que para ele é uma lição de vida. A grande lição do livro é não desistir dos seus sonhos. Cada um de nós nunca, se tiver um sonho, tem que correr atrás. É o que ele está fazendo. Assim também, nunca desistir, no caso dele, ele queria superar a questão das drogas. E ele insistiu, a família ajudou, ele se agarrou com Deus, no caso a religião. E não desistiu. E hoje está aí um cidadão produtivo, limpo, que pode ajudar muito a sociedade. E dando exemplo para outras pessoas que desistem com muita facilidade das coisas. Hoje, Clécio tem 38 anos de idade, é casado e está terminando o ensino médio. Já está escrevendo um segundo livro, Sonha em Ser Político, e comemora a virada que deu na vida. Como Deus, no meu ponto de vista, está no controle de tudo, se eu estava lá, porque de alguma forma, Deus queria que eu ficasse lá para hoje, ser o primeiro ex-flanelinha na história da nação brasileira, a escrever uma autobiografia divulgada pela imprensa. Então, talvez, se eu não fosse um franelinha, eu não seria um escritor, que agora eu me empolguei de ver, estou escrevendo, vou começar a escrever vários livros. E daqui para frente, é muita humildade, pé no chão, para me correr e alcançar os meus objetivos. E aí Obrigado.